Meus amores, aqui tá areia lavada, a gente vai colocar cimento agora, fazer uma massa, vamos fazer um fogão, vou mostrar pra vocês as coisas do fogão que eu vou fazer. Vou usar uma gradinha dessa que eu fiz, ó, pra colocar embaixo, pra ficar bem firme, olha, vou usar isso aqui, meus amores, ó, uma caixinha, e vou usar essa caixa aqui de compra, coloquei aqui fita isolante, ó, e um prástico embaixo, pra não vazar o cimento, e vou colocar isso aqui, olha, no fundo, ali vai ser em cima, né, colocar esse vidro aqui, vai ser duas bocas, tem que colocar outro vidro ali, colocar esse outro aqui, ó, tremeio, colocar a caixotinha aqui dentro, Cuidado não tirar a fita isolante, tem que encostar bem encostada aí, ó, ó, nos cantos a gente vai encher de massa, ó, já colocou o caixote no meio, nos cantos a gente vai encher de massa, ó, Esse prástico aqui, um prástico velho, vai ser o chaminé, vou colocar lá embaixo, ó, vou colocar o chaminé, ó, tá lá embaixo já, vou colocar um chaminé pra não esfumaçar a casa, aí, tá tudo do jeito já, ó, aqui nós vamos colocar massa em volta, massa de cimento e areia lavada, cimento, uma massa bem forte, Aqui vai ser as bocas do fogão, mas nesse caso nós temos que tirar isso aqui, porque a gente vai encher o fundo primeiro, pessoal. Bom, é agora, a gente vai encher primeiro aqui embaixo, encher aí, forrar primeiro, pra colocar aquele suporte ali. Olha aqui, a parte de baixo aqui, ó, vai ser aqui, coloquei essa grade aqui, ó, pra ficar bem reforçada, ó, e vai encher essa aí, Claro que não vai deixar tão grosso, gente, um, mais ou menos, um tanto assim, ó, uns 4 centímetros. E aí vai ser a parte de baixo que eu vou colocar o fogão em cima, tipo uma mesinha, para o fogão. Aqui a gente tá preparando o cimento, a areia lavada, meus amores, já que estão colocando aqui, vamos mexer. Colocar mais um pouco de areia lavada, meus amores, no meio do cimento. Já tá misturada, agora a gente vai pôr a água, fazer uma massa, mexer bem, aí, meus amores, mexer bem, fazer uma massa, eu não quero fazer ela muito mole, não, pra ficar mais fácil pra colocar ali. Quando eu mexer, eu mostro pra vocês. Meus amores, mexendo aqui a massa, com a luva, claro, tem que pôr a luva, pessoal. Ó, tá uma massa bonita, né, gente? Aí. Aqui, meus amores, já tá no jeito, já, eu vou colocar a massa em cima desse aqui, ó, olha. Tem que firmar esse aqui. Depois a gente vai colocar esse suporte em cima, ó, pra encher. Meus amores, já forrei tudo, ó, aqui vai ser as bocas do fogão. Olha. E eu vou... Sai, Charles! Mas esse Charles, eu vou te falar, hein, tá querendo comer cimento? Tá, você até é doidinho? Vou colocar essa caixa aqui em cima. Colocar em cima ali, meus amores, olha. Colocar aqui, ó. Nossa, vocês tão vendo? Aí vai encher de cimento em volta. Olha. Vou colocar o chaminé aqui atrás. Eu falei pra vocês que tem um chaminé. Ó. No meio incertinho. Isso. Tá lá embaixo, mais embaixo, pouquinho. E a gente vai encher agora. Encher as beiradinhas. E esse vai ser o fogão, meus amores, ó. Vou encher essas beiradas aqui, tudo. Eu vou começar a colocar aqui, ó. Ó. Vou começar o canto aqui. Tô louca pra ver esse fogão, hein. Cozinhar uma canjica. Bem gostosa. Vou ver esse fogão aqui. Cozinhar um feijão. Tô fazendo fogão pra mim, meus amores. Pra mim cozinhar nele. Não é só pra mostrar no YouTube, não. Meus amores, aqui tá. Nós já tá enchendo já os cantos, ó. Olha atrás. A areia lavada foi pouca. A gente vai buscar a mão um pouco de areia lavada. Ó. Esse aqui tá mais cheio. Daqui a pouquinho já termina, ó. Essa parte. Parte só, outra, ó. Esse é o fogão, meus amores, ó. Olha aí. Enche os cantos. Viu? Aí. Meu fogão. É assim que faz. Deus falou comigo. Agora você vai fazer um fogão. Falei, ah, não vou fazer fogão, não. Não sei fazer fogão. Aí hoje tudo se encarmiou. Tô aqui fazendo fogão. Deus orienta a gente. A gente consegue, meus amores. Aqui teve que colocar uma ripinha. Porque o negócio fechou. A massa aqui veio desse lado. E veio desse aqui. E fechou o fogão. Aí eu tive que colocar essa ripinha. Se não coloca essa ripinha, fechava mais ainda. E aí estragava, né? Mas deu certo. Graças a Deus. Tudo certo até aqui. Meus amores, terminou aqui, ó. Olha. Já enchemos. Tá todo cheio aqui. A gente já encheu de massa, ó. Falta dar uma organizada. Vou dar uma limpada nas coisas. Aí tá o fogão. Olha. Tá tudo cheio já. A massa aqui nessa gradinha, nesse quadrado que eu fiz, ó. Não tô mostrando pra vocês certinho. Porque a gente tá... O celular tá sem freche, ó. Mas eu vou cobrir toda essa gradinha. Fazer uma mesinha pra colocar em cima o fogão. Craria mais pra cá, pro meio, assim. Isso, meus amores. Então, a gente tá fazendo. Eu vou forrar toda essa gradinha. Esse quadrado que eu fiz de madeira. E fazer tipo uma mesinha pra colocar o fogão em cima. E depois vou passar uma massinha e colocar em cima. Fixar ali. Então, depois que vocês aí vejam, já vai tá terminado. No dia seguinte... E aí, meus amores. Olha aí, meus amores. Olha o fogão. Deu um trabalho pra tirar. A noite. Fiquei com medo de quebrar. Mas deu... Um upa, viu, meus amores? Pra tirar. Dá bastante trabalho. Esse fogão aqui. Aqui vai ser a chaminé. Ele é virado pra baixo, viu, minhas lindas? Olha. Ficou bacana. Só que eu falava pra você. Tá bonitinho assim. Eu acordei seis horas da manhã. Além de... Dar muito trabalho pra tirar. O negócio não queria sair de dentro. Aqui trincou. Tive que arrumar de noite, ó. De madrugada. Ainda tava a noite ainda. Não é muito... Facinho, assim, de tirar as coisas de dentro. Não. Eu acho que tivesse uma caixa de... Assim, um... Desupor no meio. Talvez seria melhor. Não sei. Mas tá bom. Ficou bonito. Aqui as bocas dele. As duas bocas. Ali no canto da chaminé. Vocês estão vendo aí. Isso aqui é emborcado pra baixo. Eu fiz uma mesinha ali pra colocar ele. Vamos ver se dá certo. Primeira vez que eu faço fogão. Sou marinheiro de primeira viagem. Igual vocês que talvez estão assistindo. Esse aqui é a Cindy. Linda. Cindy. E esse aqui é o Charlie. Gatão, meu. Então, eles adoram me ajudar. Né, Cindy? Dá um oi pro pessoal. Fala. Oi, pessoal. Faz o fogão aí. Não esquece de curtir o vídeo. Aqui é a mesinha que eu fiz pra colocar, ó. Coloquei uma gradinha de ferro no meio. Então, vamos ver, né? Como que vai ficar. Sai daí, Cindy. Sai. O que você quer? Quer um pouco de carinho? Eita, cachorrinha carente. Não pode costar ali. Que se não, quebra. Ó, meus amores. Eu vou colocar o fogão em cima disso aí. Claro que dá pra dar uma reforçada nela, né? Deixar ela mais grossinha. Porque tá... Parece que tá muito fina. Eu tô achando muito fina. O que vocês acham? Engrossar um pouquinho de cimento por cima. Dá uma alisadinha aqui, ó. Pra ficar bem lisinho. Coloquei mais um pouquinho de cimento, né? Pra ficar mais forte. Pra colocar o fogão em cima, né? Essa é a base dele. Vai ser a mesinha dele, né? Se acaso vocês tenham uma mesinha de mármore, pode fazer o fogão e botar em cima. Se querer. Mas eu quis fazer ele todinho assim, pra mostrar pra vocês. Ensinar a vocês a fazer. No meio tem uma gradinha de ferro fininha. E eu vou cozinhar feijão nesse fogão. Vocês vão ver ainda. Aqui tá a outra parte, ó. Do fogão. Tá secando aqui. Né? Se esperar secar. De noite eu tive que dar uma ajeitada, gente. Quase quebra o meu fogão. Hora que eu fui tirar a madeira dele. Tem que tirar com muito cuidado. Ele não pode fazer um suporte muito bem fechado, não. Tem que mais ou menos só encaixar. Porque na hora de tirar dá muito trabalho. Gente, não vejo a hora de cozinhar um feijão aqui nesse fogão, hein? Fazer um bocotó. Ai, meu Deus. Voltar pra cozinhar. Vou colocar ele no cantinho ali, ó. Colocar feijão pra cozinhar. Mocotó. Bem no cantinho ali eu vou apanhar. Moura, estou tão empolgada. Levantei seis horas da manhã pra dar uma ajeitada. Por causa que não pode esperar secar tanto que dá trabalho pra tirar a madeira, né? Mas estou bastante empolgada. Não vejo a hora de cozinhar as coisas nele. Ficou bonito, né, gente? Alguns momentos depois... Eu emborquei ela. Tá soltando bem devagarzinho. Ai, meu Jesus, abençoa que não quebra, não. Olha o tanto que já desceu. Tá descendo devagarzinho, meu Deus. Tem que descer devagarzinho. Ó, já até soltou já. Em cima, mas tá descendo devagar. Ó. Quando ele ficar no chão fica mais fácil secar. Olha o tanto que desceu. Ai, tomara, Deus, que não quebra. Jesus, abençoa, meu pai. A gente não quer que eu tire agora, mas se não tirar vai endurecer mais. Vai dar mais trabalho, não sei. Gente descendo. Olha o tanto que já desceu, ó. E eu olhando pra ver. Ai, meu Deus. Tô aqui pedindo a Deus pra que caia certinho, sem quebrar. Porque se quebrar vai ter que arrumar. Tá descendo. Tá descendo. Olha o tanto aqui, menina. Tá carrelando no chão já. Olha aqui, ó. Vem, Chão. Eu vou cozinhar fogão além agora. Vamos viver a vida antiga mesmo. Tá muito caro as coisas. Ah, você gosta de... O que é aquela taba ali? Isso aqui? A parte do fogão. Mas o gato veio aqui de novo. Que parte, mãe? Essa é a mesa do fogão. Vai colocar a parte de cima aqui e ali em cima de uma mesinha. Isso vai embaixo ou em cima do fogão? Ai, meu Deus. Você não entende mesmo de fogão. O que é isso? Isso é embaixo, Chão. Meu Deus. Você não viu a boca do fogão ali? Eu achei que era em cima. Meu pai, a pessoa que cai certinho, bonitinho. Ela tá orando, gente. Quase, quase. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Né, Jenny? Parece que tá abrindo aqui. Abrindo? Tu tá doida? Não, assim, ó. Tem uma barriga aqui. Ele ficou meio barrigudo, mas é o nosso fogão, ué. Aceita as coisas que você tem. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Ela chega em casa e quer ver o fogão. A mãe pede um fogão. Cadê o fogão, mãe? Deixa o meu fogão aí, ó. É, eu tô procurando esse fogão. Até agora eu não achei. Vai descer. Desce, fogão. Larga de ser preguiçoso. Ele tá descendo. Você não tá vendo? Agora parece que desceu um pouquinho. Desceu, ó. Já o fogão vai cair. Parou. Vai brigar agora. É hora de comemorar. Na hora de brigar. Nós estamos felizes. O negócio tá bem devagarzinho. Descendo, assim. Tem que ser devagar. Se for depressa, vai quebrar. A gente tem que ter paciência na vida. Tá testando a nossa paciência. Uma hora que eu tô aqui, já. A gente tá querendo ver a queda do fogão. A gente tá pensando assim. Vai cair lá e vai uma forminha. Vai falar. Já deu um fogão pra mim cozinhar. Bem devagarzinho. Deus mostrou pra mim, gente. Ô, gente. Eu pensando. Ô, meu Deus. Será que eu tiro? Será que eu tiro? Aí Deus falou. Vai cair bem devagarzinho. Aí eu pensei assim. Então, vamos botar esse trem pra baixo. Que daí cai devagarzinho, né? Aí não quero. Eu tenho minhas dúvidas se você tá descendo. Gente, coloca aí nos comentários. Você acha que tá descendo ou não tá descendo? Tá descendo. Puxa, gente. Que fé é essa que você tem? Pega a cola, Chá. Pega a cola pra colar. Onde? Onde? Onde tá? Ai, meu pai. Nem usei o fogão. Já tá danificando. Novinho. Põe. Não pode, Chá. Uma coisa dessa. E agora? Lá você põe o feijão. O mocotó. Você ia buscar lenha. Meu, eu tava até sonhando já. Você ia buscar lenha de feixe lá no sítio. Nós duas. Vem correndo. Uma atrás da outra com o feixe. Tá deixando esse lado mais? Mais? Ai, meu pai. O negócio aqui já até... Já tô até vendo. Eu consertando o meu fogão. Se eu quero comer o feijão mesmo. Desceu junto do seu dedo? Puto, quase morri do coração. Desceu, mãe. Prendeu meu dedo ali embaixo. Ô, mãe. Era bem aqui que tava enroscado. Era aqui que não descia. A mãe relou aqui e desceu. Vamos lá. Tá. Ô, gente do céu. Eu quase morri do coração. Prendi o meu dedo debaixo do fogão. Falei, nossa. E agora? Ou eu quebro o dedo ou o fogão. Graças a Deus eu vou atirar. Tá, vamos ver. Momento de tensão. Momento de tensão. Momento de tensão. Ai, meu Deus. Tambores. Rufrem os tambores. Parece que o negócio tá em farço. Não vale isso. Em farço quebra. Mas tem que tirar um lado da caixa, depois o outro. Vai devagarinho. Você tá puxando muito esse lado aqui. Puxa o lado de lá agora. Ninguém mostra o trabalho que dá, né, gente? Vai. Puxa o jeitinho, gente. Não pressa, não. Devagarzinho. Devagarzinho, gente. Vai. Vai, gente. Eu tô puxando o meu lado bem devagar. Tô puxando. Bem devagarzinho. Devagarzinho, gente. Meu Deus do céu. Ui! Ai, meu Deus. Obrigada, meu Jesus. Vamos tirar o lacre. Tira o lacre, Chalo. Você vai ajudar? Vai. Tira o lacre, Chalo. Vai. Vai. Meu Deus. O Senhor abençoou que deu certo. Bem que Deus falou comigo. Eu não queria fazer, meu pai. Cuidado. Eu falei que não ia dar certo. Eu achava que não ia dar certo. Eu não queria fazer, por bom. Sem tecido. Isso aqui não tem tecido. Eu nunca fiz. Cuidado, mãe. Ui, eu achava. Põe a panela aqui pra condear o feijão. Olha, que lindo. Vim até com o pacote, ó. Empacotado já, ó. Mãe, isso aqui tá meio molho ainda, hein. Não pode mexer aqui, não. Cuidado com o pacote, não estragar o fogão. Olha aquele negócio que você tomou pra mim. Eu não vou colar na lacre, ó. Olha o lacre. Meu Deus. Esse é o chaminé. É, chaminé. O fogão. Porque eu vi, eles não põem chaminé, não. Onde vai sair a fumaça, né? Nossa, que medo desse trem não secar. Ai, meu Deus. Você tem que levar. Nossa, que lindo que ficou. Não, ficou lindo. Mas você acha que vai secar? Claro, tá. Tá quase pronto. É só jogar lá em cima depois da mesinha. Belezura, ó. E olha a mesinha. A Jenny ajudou a colocar ali já, ó. Ficou ótima. Tá vendo, meus amores? Dá pra vocês fazerem a tua taba de mesa, o teu mármore ou você mesmo aí, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Pra colocar o fogão. Aqui eu vou ter que dar uma realçada aqui ainda nessa beleza. Ficou bonito, meus amores? Ficou bom? Curte. Deixa um like aí, uma curtida. Um comentário falando sobre essa lindeza aí. Olha aqui. Aqui é o chaminé. Vou comprar um chaminé maior pra ele. Esse aqui só é um modelinho. Não sei se eu tiro esse, coloco outro. Mas terminei. Olha como que ficou bom, gente. Nem parece que foi eu que fiz. Olha que lindo que ficou. Olha lá dentro. Ó. Lá vai sair a fumaça. Lá no chaminé. Olha como que ficou por cima. Ficou bom, né, gente? Aqui é o lugar onde vai colocar a lenha. Né? Ficou ótimo. Eu gostei. Agora é só arrumar a bagunça, né? Que fica uma bagunça, né? Quando a gente tá trabalhando. E ele não ficou muito pesado, não, viu? E não é de tecido e cimento, não. É só areia lavada, cimento. Um pouquinho de pedra. Bem pouquinho. No dia seguinte... Olha aqui. Já tem até uma chaleira ali, olha. Como que ficou? Aqui eu vou apanhar a lenha. Olha aí. Que lindo, meus amores. Coloquei até uma chaleira aqui, ó. Daqui a pouco, qualquer hora dessa, eu só vou botar o ixo pra esquentar. Olha lá dentro. Olha, meus amores. Que chique, ó. Dá um manjo. Olha, que fogão bem feitinho, pessoal. Olha o carinho. Olha o capricho. Uma curtida para o meu fogão. E deixa um comentário. Não repara a bagunça lá atrás, porque aquela lona ali tava coberta o fogão à noite, que fiquei com medo de chover. Só olha só pro foco, que é essa beleza que ficou. Olha aí. Meus amores, ó. O fogão tá pronto. Eu vou revestir ele com a gila em volta, assim. Porque o pessoal fala que se colocar fogo, pode ser que racha, né? Então, eu vou revestir ele com a gila pra colocar pra esquentar. Maile, esse aqui é a gila, Maile. Ó. Não é só ir buscar. Passar no fogão. Dar uma ajeitada. Vai ficar bom, meus amores. Ó a gila, meus amores. Nós estamos colocando no fogão. Vamos ver como que fica. Meus amores, olha já. Revestir já com a gila. E é gostoso demais, meu Deus. Mexer com a gila. Nossa, nem dói a mão. Que delícia, meu pai. Melhor do que o cimento, né? Será que tem jeito de fazer outras coisas também? Olha. Beleza, meu Deus. Que gostoso. Mexer com a mão mesmo, olha. Oi. Meu Deus, que gostoso. Que prazer. Oi. Tá vendo, meus amores? Oi. Nem dói. Que delícia, papai. Falei pra vocês que eu era marinheiro de primeira viagem, né? Então, eu acendi o fogo, aí deu umas pipocadas e tava o cimento descascando por dentro, né? Falei, não. Vou botar a gila, igual o homem fez. Aí, por que eu tô ponhando a gila, ó? Tá bonito. Olha. Aí você vai colocando os pedacinhos de a gila onde tá precisando, ó. E vai arrumando. Ó. Aí depois você arruma uma buchinha dessa aqui, ó. Que a gente usa na cozinha. Troca da cozinha, pega na cozinha e passa aqui, ó. E vai alisando. Ó. Aqui faltou mais um pedacinho. Coloca mais um pedacinho. E vai revestindo ele todinho de a gila. E depois você alisa com a buchinha dessa, ó. Ó. Fica lisinho. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Eu tô alisando ele. É uma miragem? Não. Não estourou nada? Não. Meus amores, depois que eu passei a gila, o fogo tá todo vapor aqui, ó. Vou até fazer um café pra nós. Chega, mulherada. Vamos tomar um café aqui em casa, ó. A água já tá fervendo. Ainda não, mas daqui a pouquinho tá. Fiz uma obra de arte aqui, ó. Ó. Eu vou usar uma boca só. Então eu tenho que tampar aqui. Senão perde o fogo. Aqui a chaminé eu tive que tirar, porque eu passei a gila. O negócio ficou mais estreito. Vou ter que arrumar um chaminé mais fino agora. Não é, sabe? Que bonitinho, olha. Eita, fogão lindo, olha. Uma curtida pro meu fogão, que nem estourou. Quis estourar no começo, antes de eu passar a gila, sabe? Deu uns tiros. Aí eu peguei e falei, vou buscar a gila no sítio. Fui buscar e deu certo. Graças a Deus, meus amores. Até que enfim. Falei, ó, meu pai, será que meu fogão deu a perder? Já estou até ensinando a fazer. Olha só, gente. Estou só pegando um tico-tico moiado. Aí, meu amor, fogão caipira é bom por causa disso, ó. Você já acha o frango logo e come. Ó, gente. Agora a mãe está como na época antiga, mãe. É. Isso te lembra alguma coisa? Lembra. Da minha mãe, que eu ficava esperando ela terminar o frango. Pra fazer, pra não ir comer logo. Faço vaso, cimento, fonte de água. Coisas assim, gente. Vocês visitar meu canal, entrar, vocês começar a olhar, vocês vão ver que coisas lindas que Deus me deu o dom de fazer. Né? E eu fico muito feliz, agradeço, muito obrigada, meu Deus, por me ensinar, por me dar esse dom maravilhoso que a gente precisa. A gente é humilde, não nascemos ricos. Sou uma pessoa muito humilde, precisa, e Deus está me abençoando desta maneira. Eu faço as coisas, posto no YouTube, Deus aumenta as visualizações, e a minha vitória chega, através do amor de Jesus na minha vida. Agradecer ao Papai do Céu que me deu o dom. Tudo que eu faço foi dom de Deus. Ele que me deu o dom de fazer. Ele me ensinou, me orientou, e me orienta a cada momento, e me abençoa, e eu consigo fazer. Porque dá muito trabalho, é com muito esforço e trabalho, meus amores, pra conseguir fazer as coisas, mesmo Deus dando o dom, sabedoria, tem que ter vontade. Perseverança, e esforço. Tudo isso aí, além de Deus dar o dom, tem que ter isso. Se não ter, ainda não dá certo. Porque muita gente ganha o dom, mas não desfruta. Um beijo no coração, quem gostou desse vídeo, curte, deixe seu like, se inscreva no canal ainda, quem não é inscrito, quem é inscrito, fica firme que vai ter novidades. Muito obrigado pelo carinho de vocês, Deus que abençoa a vida de todos, e que nunca falta o amor de Jesus na tua vida. Não se esqueça, meus amores, deixe uma curtida e um comentário aí. E aí Amém.